Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando para você como apagar o OpenCart do seu site pela hospedagem Cpanion. Mas antes, já deixa seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então já dentro do Cpanion, o que nós vamos ter que fazer é acessar o softacolos da nossa hospedagem. Então para fazer isso é bem simples, dentro do Cpanion nós vamos descer a tela e procurar pela opção no campo onde está escrito software. Então já achei aqui, ele vai ter diversos ícones, porém nós vamos acessar o auto-instalador da hospedagem que é o softacolos. Então basta vir você na opção onde está escrito softacolos e clicar para acessar. Então já dentro do softacolos, o que a gente vai ter que fazer é vir aqui em cima na barra onde está escrito installation e clicar para acessar essa página. Já na página seguinte ele vai mostrar todas as instalações que você tem feito com o softacolos na sua hospedagem. Eu tenho apenas uma que aqui é o OpenCart e é essa instalação que nós vamos estar removendo da hospedagem. Então aqui vai mostrar o domínio que você deseja estar removendo e basta você vir aqui na direita e clicar aqui no botão com o ícone de lixeirinha vermelha na opção remover. Então basta clicar. Na página seguinte ele vai estar a opção de remover o OpenCart e ele vai perguntar se você quer remover o diretório, o data diretório, o database, que é o banco de dados e o usuário do banco de dados. Nós vamos deixar as quatro opções selecionadas e por fim descer a tela até o final e clicar no botão Remove Installation. Ele vai perguntar para a gente confirmar se deseja remover. Nós clicamos em OK e agora o OpenCart vai estar sendo removido a hospedagem. Prontinho, agora o OpenCart já foi removido com sucesso e agora ele foi deletado totalmente da sua hospedagem. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.